Promoção imperdível! Na Fiat Bota você encontra a Novo Uno Vivace com uma condição especial. Entrada mais 60 parcelas de apenas 393. Para a família, grande cena, espaço, conforto, a partir de 37,990. Invista agora! Vem até a Fiat Bota e saia de carro novo. Horário de segunda a sexta das 7h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia e aos sábados. Aberto até às 5h da tarde. Telefone 34418900. Fiat Bota é você de carro novo.